O que causa desânimo na ansiedade? Você sabe por que quando estamos ansiosos ou quando se tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade é tão comum nós sentirmos aquele desânimo, aquele cansaço, aquela falta de motivação para enfrentar o dia a dia? Eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos para ansiedade junto com a Sandra, minha parceira de trabalho. Nós estamos aqui para ajudar você a conhecer a sua ansiedade, controlá-la e livrar-se dela em definitivo, para sempre. E nesse vídeo você vai conhecer quais são os dois motivos mais comuns, os dois motivos mais frequentes que provocam desânimo na ansiedade. O primeiro dele é que a ansiedade causa uma tensão generalizada no corpo. Quando nós estamos ansiosos, nós estamos com medo, medo do futuro. Às vezes um medo, na maioria das vezes, criado dentro da nossa mente, porque nós estamos imaginando que algo que vai acontecer lá na frente não vai dar certo, vai ser ruim para a gente ou nós não vamos conseguir. E isso tudo faz com que a gente fique tenso. Dentro da nossa mente, pré-ocupados com o que vai acontecer lá na frente. Isso, além de gerar muitas dores pelo corpo, dores nas costas, nos braços, gera também uma sensação de cansaço e falta de vontade de fazer as coisas, porque é preciso muita energia para manter o corpo nesse nível de tensão. Eu costumo dizer que é muito mais fácil a gente ficar relaxado, soltar. Mas, no geral, a gente fica tenso, segurando o corpo. E isso faz com que a gente tenha dores pelo corpo e fique cansado dessa postura tensa, dessa tensão generalizada no corpo. A segunda coisa que é um motivo frequente de causar desânimo na ansiedade, é que a ansiedade interfere muito na qualidade do nosso sono. Quando a gente dorme e estamos ansiosos, ou vou até perguntar para você como é a noite de sono de quem sofre de ansiedade. No geral, é uma noite ruim. Os ansiosos, em geral, dormem mal. E o que provoca essa dificuldade na hora de dormir? É aquele excesso de preocupação, os medos, que são bastante comuns nos quadros de ansiedade. Costumam fazer com que a gente tenha uma noite mal dormida. Ou a gente deita e não pega logo no sono, tem dificuldade para pegar no sono. Ou a gente tem aquele sono intermitente, acorda várias vezes durante a noite. Ou então a gente até dorme logo, mas acorda no meio da noite e não dorme mais. Porque a mente está agitada e os pensamentos ansiosos, os pensamentos de medo, nos acordam. E junto a isso com a tensão também. Porque toda vez que você deita para dormir com o seu corpo cheio de tensão, a sua noite de sono não é uma noite de sono que te favorece. E se você não tem um sono favorável, um sono profundo, no dia seguinte você não se sente suficientemente descansado, é claro. E isso traz desânimo, traz falta de motivação, apatia. Ou você tem um dia pouco produtivo, não rende. A gente costuma dizer, ah, eu dormi mal, não estou rendendo nada hoje. E às vezes a gente nem sabe que isso tem a ver com aquele quadro de ansiedade, com aquele nível de ansiedade que a gente está. E ainda uma outra coisa pode acontecer, né? Você acaba se vendo obrigado a fazer as suas tarefas, as coisas que você tem que fazer, as atividades do dia, mas sem prazer nenhum, nenhum naquilo que você está fazendo. Então, essas são as duas principais causas, excesso de tensão e má qualidade do sono por causa da ansiedade. E o que é que a gente faz com isso? Existem relaxamentos que você pode fazer, a gente chama de relaxamentos progressivos, então existem técnicas que vão te ajudar a relaxar, para você poder soltar o corpo, se libertar das dores e desse cansaço pela energia gasta na tensão. E você pode cuidar das suas noites de sono, fazendo o que a gente chama de higiene do sono. No nosso canal, a gente tem bastante, nos nossos canais, né? Nós temos bastante vídeos falando sobre como cuidar melhor das suas noites de sono. Porém, o que você precisa fazer de verdade é tratar a sua ansiedade. E tratar ela com estratégias corretas, as estratégias que tratam a ansiedade, desde a raiz dela, que é onde estão as programações mentais negativas, as crenças negativas que fazem com que você tenha tanto medo do futuro, fazem com que você se pré-ocupe tanto com as questões do futuro. Na verdade, você pensa a partir dessas programações mentais negativas. Quer saber mais sobre isso? Visite o nosso site, o www.chega-demedia-ansiedade.com.br Continue acompanhando os nossos vídeos, participando das nossas lives, porque eu e a Sandra tratamos a ansiedade assim, desde a raiz dela. A ansiedade é como uma árvore. A raiz da ansiedade está escondida, como a raiz da árvore está sob a terra. E quando a gente descobre isso e consegue tratar, pronto. Você fica livre da ansiedade e volta a ter ânimo, disposição, motivação para continuar a sua vida, os seus projetos, encontrar os seus objetivos e os seus sonhos. Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, os seus comentários. Se você tiver pergunta, pode deixar para a gente também. E lembra de compartilhar, porque assim outras pessoas também têm acesso a essas informações. Muita gratidão e foca no que funciona! Muita gratidão e foca no que funciona!